As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar dentro, implora pra jogar na cara Mas ela mama no rodo, ela mama no rodo Mas ela mama no rodo, ela mama no rodo Mas ela mama no rodo Ela pega firme na piroca, vem de boca gostosa Vem de boca gostosa no papai Mas ela, ela pega firme na piroca Vem de boca gostosa, vem de boca gostosa Mas ela, mas ela foi pra Antares, começou tudo de novo Mama no Antares de novo, no Antares de novo Mama no Antares de novo Mama, mama, mama no Antares de novo No Antares de novo, mama no Antares de novo Vem novinha, eu sou safadinho Vem novinha, eu sou safadinho Boto na chota, boto no cozinho Vem novinha, eu sou safadinho Boto na chota, boto no cozinho Vem novinha, eu sou safadinho Boto na chota, boto no cozinho Dici, 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 dici Trem